Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada é o seguinte, o vídeo de hoje é um pouco diferente, mas é muito bacana Eu vou mostrar para vocês alguns easter eggs colocados no mapa do jogo nesse capítulo 2 Easter egg, para quem não sabe, são segredos, referências, alguma coisa do tipo Tenho certeza que você vai gostar muito de ver esse vídeo até o final, ok? Então olhem só, o primeiro easter egg que eu separei aqui foi colocado lá no penhasco praiano Nesse local do mapa tem um restaurante do Peixoto chamado Fish Sticks Mas olhem só que interessante, lá na nona temporada ainda, em Torres Neu, naqueles prédios modernos Tinham aqueles outdoors onde mostravam a propaganda do exato restaurante do Peixoto chamado Fish Sticks E não é só isso, ainda naquela temporada tinham vários dirigíveis pelo céu do mapa, tá ligado? E lá naqueles dirigíveis também tinham uma propaganda do restaurante do Peixoto que agora se encontra no mapa Ou seja, eles já tinham adiantado numa parada que ia ser colocada no mapa aí no futuro do jogo, naquela época ainda E bom, outro easter egg que eu achei muito interessante foi colocado em Chaminés de Amuscantes Nesse local do mapa, né, mais conhecido como Usino do Cubo, tem um easter egg que eu achei muito, muito genial Que é uma referência direta ao Simpsons, né? Aquela série, né, super famosa que todo mundo conhece praticamente Bom, o personagem principal da série é o Homer Simpson, tá ligado? E ele trabalha numa usina E olhem só, nessa usina do Cubo, tem um quartinho, né, onde tem um painel E do lado do painel tem algumas televisões e tem uma rosquinha, né, um donut, enfim Que faz uma referência clara ao Homer, já que ele adora, né, comer rosquinha na série Então, manos, eu achei esse easter egg muito legal mesmo Será que no futuro vai ter uma parceria entre o Simpsons e o Fortnite? Muita gente tá comentando que sim, por conta desse easter egg Mas eu acho que apenas uma referência, não tem nada de mais, menos assim uma parada que eu achei bem legal de verdade E com certeza todos vocês devem lembrar daquela linda história de amor no antigo mapa Envolvendo o Homem de Pedra e a Mulher de Pedra, né? Aquela história começou na sétima temporada lá no Bosque Lamorioso Com a chegada do Homem de Pedra na ilha Logo depois, a Mulher de Pedra chegou também E eles iam se encontrar quando, de repente, aconteceu a erupção do vulcão Então, depois da erupção, eles tiveram que se reconstruir Depois de um bom tempo, finalmente, eles acabaram se encontrando E essa história teve um final muito feliz, né Afinal, logo depois, eles tiveram um filho, um cachorro e tudo mais, ou seja Uma família completa e muito feliz E Epic Games até colocou um spray no jogo em dedicação a essa linda história de amor no jogo, né Só que com o lançamento desse novo capítulo, essas pedras já não estão mais no mapa Mesmo assim, tem uma grande chance de ter uma nova história de amor começando Só que dessa vez não vai ter pedras e sim vai ter fenos Exatamente Porque, olha só, lá na fase nefrenética Já tem um homem, né, gigantesco feito de feno Como dá pra ver aí E assim como naquela antiga história de amor O homem chegou antes que a mulher no mapa do jogo Então, será que muito em breve vai chegar uma mulher de feno também no mapa? Claro, né, por enquanto nada confirmado Mesmo assim, quem sabe, vai ter uma nova história de amor Nesse capítulo 2 do Fortnite também, né? E, mano, um easter egg que eu achei muito bacana É uma referência ao filme chamado Um Sonho de Liberdade Se você nunca viu esse filme, é muito famoso, tá? Inclusive, eu recomendo bastante você assistir caso você nunca viu, tá? Mas enfim Tem uma cena que mostra um cara indo atrás de um tesouro, vou dizer assim E nessa cena que eu estou mostrando na tela O tesouro fica muito perto, né, de um muro bem baixinho feito de pedras E uma árvore muito grande E olhem só No mapa atual do jogo Tem esse mesmo muro, né, baixinho feito de pedras E uma árvore muito parecida com a da cena do filme também E no meio do muro e da árvore Tem um baú do tesouro, tá ligado? Ou seja, pra mim, uma referência clara a esse filme Então, quem sabe, tem um membro da Epic Games que é fã desse filme aí, né? E outra parada que pode ter sido lançada no jogo inspirado num filme É o método de você nadar estilo golfinho Todo mundo sabe que agora você pode nadar na água Tanto normalmente como também mergulhar estilo golfinho Que você fica pulando na água, tá ligado? Só que, tipo assim, pode ser que na verdade a Epic Games Não se inspirou no próprio golfinho E sim numa cena do filme do Zohan Olhem só, esse filme é do Adam Sander Tem uma cena que de verdade me lembra demais O método de você nadar golfinho no Fortnite Olhem só essa cena aí Sinceramente, eu achei esse mergulho do Zohan Idêntico ao mergulho do Fortnite Tipo assim, idêntico mesmo Então pode ser que um membro da Epic Games Assistiu esse filme por conta dessa cena Ele tenha a inspiração de colocar um mergulho no jogo, tá ligado? Mas é claro, é bem provável Que a gente nunca vai saber essa resposta aí de verdade mesmo, né? E bom, eu quero falar agora A respeito dos bunkers Exatamente Eu já tinha comentado sobre isso aqui no canal Só que eu não comentei a quantidade correta de bunkers Olhem só, nesse novo mapa foi encontrado um total de três bunkers Um deles fica bem perto de Via do Varejo Lá na costa do mapa, né? Você encontra dentro de um arbusto Esse bunker secreto aí Outro bunker Fica lá no norte do mapa Naquelas pequenas ilhazinhas, tá ligado? Perto do farol Numa dessas pequenas ilhas tem uma casa E debaixo dela tem esse bunker aí E o outro bunker Fica debaixo da água Isso mesmo No oceano da ilha Você encontra mais ou menos perto Da Alameda Arborizada Esse bunker Exatamente nesse local Onde estou mostrando para vocês No vídeo E aí surge aquela questão, né? Será que finalmente os bunkers Terão participação na história do jogo? Bom, eu acho que não Porque eu pelo menos Já perdi as esperanças Mas eu quero dar os parabéns Epic Games Porque ter colocado um bunker Debaixo da água Foi uma ideia realmente Bem diferenciada E bom, já que eu toquei No assunto dos bunkers Olhem só Tem um outro bunker no mapa Que eu já comentei Que é um bunker no formato Bem diferente e muito maior Que fica debaixo Daquela montanha de neve Muito grande Mais ou menos perto Da cidade da Cordilheira Só que uma coisa Que eu não comentei É que esse bunker Pode ter uma referência direta Ao modo Salve o Mundo E eu achei isso aqui Muito interessante Olhem só Em um dos trailers Do Salve o Mundo Mostra o personagem Correndo dos zumbis Em direção a uma porta De um bunker muito grande E essa porta É muito parecida Com essa porta do bunker Que eu acabei de mostrar Claro, ali no trailer Tem o símbolo dos V-Bucks No meio, tá ligado? Mesmo assim Eu achei muito parecido Então tem muita gente Comentando que nesse capítulo 2 A história do Battle Royale Vai se misturar Com a história do Salve o Mundo Claro, né Por enquanto nada Confirmado, mesmo assim Achei um detalhe bem bacana Pra trazer aqui nesse vídeo E uma coisa Que eu achei muito relevante também É sobre a história total do jogo Eu comentei antes Que muitas coisas Já colocadas no jogo Foi inspirada, né Em filmes, séries Alguma coisa do tipo Mas vocês já pararam Pra pensar que a história Geral do Fortnite Pode ter uma relação direta Com a série Lost Essa série Pra quem nunca viu Se passa numa ilha E tá O Fortnite é numa ilha também Aí tudo bem Só que olhem só Na série Logo no início Um avião cai na ilha E pra quem não percebeu No início desse capítulo Já tem um avião Totalmente destruído Lá numa pequena ilha Perto do farol Exatamente onde estou mostrando Para vocês Ou seja Já tem duas coincidências A ilha do jogo E o avião caindo Beleza Até aí Dá pra considerar Uma só coincidência Mas também tem a questão Do bunker Pra quem não sabe Na série Tem uma escotilha gigante Que no caso É muito parecida Com os bunkers Colocados no mapa E a última coincidência É do fato Que, manos Tem a viagem no tempo Pra quem nunca viu a série Tem muita viagem no tempo Você volta no passado Vai pro futuro Passado, futuro Tá ligado Então isso acontece No jogo também Muitos locais antigos Voltam, né Como deu pra ver Temporada passada Então será que a história No geral do jogo A Epic Games Tá se inspirando Nessa série Claro, né Isso a gente não sabe ainda Não é nada confirmado Mesmo assim Uma parada que eu achei Bem interessante Quem sabe Essa série Deu uma baita inspiração Aí para a Epic Games E se você não percebeu Tem um novo local Nesse novo mapa Que tem vários easter eggs Que fazem referência direta Antigos locais no mapa No caso Recordações, né Olhem só Ali tem vários carros compactados Que no caso É uma referência Ao cruzamento da sucata Também tem aquele relógio antigo De torres tortas Também tem aquela decoração De degrau divinos, né Que ficava perto do vulcão Aquele urso gigante Que ficava naquela cabana Principal de cabana solitária Achei bem bacana Também tem alguns painéis Que ficavam nos galpões gelados Aquele leão Que ficava em Gotham City Uma fonte Que ficava na Praia da Preguiça Enfim Várias recordações De antigos locais do mapa Ou seja Se você quer sentir Aquela nostalgia básica Com certeza Vale a pena Passar nesse novo local Do mapa Dessa temporada, né E falando em nostalgia Outra parada Que ficava no antigo mapa Que você pode encontrar Ainda no mapa Nessa temporada É aquele robô Feito de carro e caminhão Eu já comentei Sobre isso no canal Recentemente Que você pode encontrar Esse robô Que ficava antigamente Perto de cabana solitária Agora muito perto De chaminés Chamoscantes Só que você encontra O robô no oceano Do mapa, tá ligado Quando você entra No oceano Você encontra um baú Lá no fundo E quando você vai buscar O robô Você vai ver que na verdade Ele está apoiado Nesse robô Feito de carro Como dá pra ver Aí na imagem Ou seja Uma recordação bem bacana Que eles colocaram Nessa temporada também, né E por fim Gurizada O último easter egg Que eu separei aqui É do hamburgão E o tomatão Todo mundo sabe Que durante o primeiro capítulo Teve uma rivalidade Muito grande Entre esses dois personagens Uma guerra de comida Só que nesse capítulo 2 Uma nova história Vai começar do zero Ou seja Possivelmente Vai ter outra guerra de comida também Eu até já comentei Aqui no canal Que foi encontrado Dentro dos arquivos Que a guerra de comida Durante esse capítulo 2 Vai ter outros dois personagens Sendo rivais, tá ligado Mesmo assim Nessa temporada Eles colocaram no mapa Lá no bosque churoso A cabeça do hamburgão E do matão Como dá pra ver Aí no vídeo Ou seja Eles colocaram uma recordação Dessa antiga rivalidade No mapa Eu achei uma parada Bem legal mesmo Pra mostrar pra vocês também Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os easter eggs Que eu mostrei aqui Qual o segredo Qual referência Colocada no mapa Dessa temporada Que você mais gostou E também se você notou Outro easter egg Uma coisa secreta Fique à vontade Para deixar nos comentários Caso eu não falei Nesse vídeo aqui Beleza E se você gostou do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda demais E mande pro amigo seu Para ele ficar sabendo Dessas paradas secretas No mapa Tenho certeza Que ele vai gostar bastante De ver esse vídeo aqui Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos Pro próximo vídeo Valeu Falou Tchau Fui